Agora o Felipe vai testar aqui o Luke vai testar aqui para matar. Vamos lá, pessoal! Nossa! Já começou assim, já? Já, velho. Já tem que começar a violeta. Olha lá, Luca. Olha lá. Vamos soltar essa magia nele aqui, ó. Aí, ó. Eita! Não foi, né? Foi parede. Não foi, hein? Então vou para cima aqui, você. Vamos ver. Nossa! Toma! Não pegou? Não. Mas aí, valeu! Deu um combo ali de... Não! Ó! Agora foi boa aquela aqui. Sabia que ia acertar. Sabia que ia acertar. Agora você vai começar... Pega! Não acertou de novo. Agora acerta. Você defendeu, hein? Vai, meu combo aí. Toma! De novo, hein? Você está esperto, hein? Agora eu passei por cima. Não precisa começar a fazer isso. Daí eu defendo. Nossa! Vem, Hulk. Já vou chegar. Toma! Já vou também, ó. Toma! Uhul! Eu não dei um cupimzinho. Bora! Para os mesmos, hein? Eu tenho um amarelo. Vem! Já comecei? Já comecei? Já comecei? Não! Não erra, não! Boa! Ei, caramba! Aí! Vou acertar o combo aqui, ó. Quero te jogar para o alto ali, ó. Eu também, ó. Toma! Acertei uma sequência boa. Aí! Aí! Pega! Aí, Lucas! Você viu? Toma! De novo! Não pegou! Nossa! Ficou a sequência ali! Pega! Não acertou! Meu Deus! Você viu isso, Lucas? Eu vi, né? Caramba! Que socaço! Só para te deixar em pé, viu? Eu fiquei esperto mesmo. Jogou meu... Olha! Estourei o chão! Toma! Você viu tanto que tirou? Caramba! Não pode! Eu não posso mais! Não! Se eu não posso mais levar um golpe de paio, agora se eu não posso mais levar um golpe de paio, não! Agora se eu não posso mais levar um golpe de paio, não! Caramba! Caramba! Ai! 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 Agora sim, pega! 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 Peguei! Não foi! Não foi! Pega! Quase! Põe! Continua! Vixe! 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 Que medo! Eu quero te acertar para fazer você virar uma peteca! Aquele jeito lá! E aqui, ó! E aqui, pai! Só quero te acertar! Só jogando longe, ó! Nossa! Um combo! Caramba! Eita! Aí, errei! Toma! De novo! Mas logo dá lá! Tem um pão! Tem um pão, papai! Tá mesmo! Não acerta! Não acerta! Aí, ó, errei. Toma. Agora acertei. Toma, 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 toma. Foi várias vezes. Ai. Não. Vou tomar uma paga. Porque ainda estou aqui, ó. Vou apertar com tudo. Caramba. Nossa, acertei uma. Vai. Quero destruir o chão ali, ó. Toma. Meu Deus. Essa foi monstra, hein. Eu não sei começar para destruir o chão que nem meu pai. Você pula e aperta os dois. Y e B. Vai, vai. Caramba. Caramba. Que isso. Ó. Os dois acertaram, Magia. Olha só. Eu acertei. Você já está vindo aqui, pai. Hã? Você já está vindo aqui, pai. É? Tá mesmo. Não. Caramba. Caramba. Você fugiu duas vezes. Agora não. Agora você vai começar os dois. De uma vez só. Agora você vai começar os dois, ó. Meu. Joguei longe, hein. De novo. Parecendo um pedaço de pano. Toma. Você viu isso, Luke? Minha mãe pegou no pano. Nossa. Minha mãe pegou no pano. Lupa no mini. Poderoso, meu Hulk. Tchau.